Saudações deliciosas e bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu gol, sou o Caio Nobre e meus amigos, vamos para mais um vídeo de gameplay de Street Fighter VI nesse canal delicioso, sim rapaz, os top players do beta desse jogo maravilhoso se enfrentam aí e nós vamos conferir juntinhos aqui essas lutas intensas com aquela narração descompromissada, divertida que nós estamos trazendo aqui no canal, espero que vocês estejam curtindo, inclusive deixem o feedback aqui embaixo nos comentários e aproveita para poder deixar aquele likezão aí também, se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho para não ver notificação dos próximos vídeos galera, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem vocês não recebem os nossos vídeos e aproveitem também poder acessar o nosso site que é o meialua.net para vocês ficarem ligados lá nas notícias de games, críticas de filmes e análise de jogos e se você puder, considere se tornar um membro ativo aqui do canal para vocês terem acesso aí a recompensas exclusivas como o nosso grupo do WhatsApp para a gente poder trocar uma ideia firmeza lá todo santo dia, como a gente faz com os membros que já fazem parte desse grupo, ter acesso também a sorteios exclusivos que nós vamos fazer aqui nesse ano de 2023, inclusive em breve faremos em live para vocês o sorteio de uma chave de God of War Ragnarok, então fiquem ligados aí nas nossas transmissões ao vivo que acontecem lá por volta de 7, 8 horas da noite, e também você terá o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos, beleza pessoal? Se você puder, é claro, caso não seja possível, não tem problema, só de você estar aqui acompanhando os vídeos, deixando o seu like aí já ajuda imensamente o trampo que a gente faz aqui, beleza galera? Então bora lá, sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela aqui para a gente poder começar a conferir esses gameplays marotos aí do Solid Gene e do I'm Still Daddy, que nós já trouxemos aqui inclusive do próprio I'm Still Daddy gameplays no canal, e eu estou mais uma vez com um vídeo do Shoes, pessoal, que o link do canal dele vai estar aqui embaixo no comentário fixado e vocês podem conferir esses conteúdos na íntegra, onde ele traz ali gameplays diversos de Street Fighter 6, entre outros jogos também, é um canal supimpa, muito top e eu recomendo demais. Então simbora ver Gaio contra Jamie, galera. Nossa senhora, já começou ali com aquele giletão no Jamie, golpe baixo ali também com o giletão, ó, Jamie ali fazendo seus staggers, combinho ali com o Drive Rush, muito bem defendido pelo Gaio, ó, dando aquele avanço ali, conseguiu novamente cavar um golpe baixo com o giletão, conseguiu um excelente Drive Impact ali em cima dos golpes do I'm Still Daddy com o seu Gaio, ó, tentou ali um dashzinho pra baixo, que foi quase que punido totalmente pelo nosso querido Gaio, o giletão ali acontecendo, conseguiu ali um excelente combo com o Jamie com seus socos fracos, vamos dizer assim, né, já está empurrando o Gaio ali pro cantão, trabalhando ali nos parrys ali, enquanto o Gaio vai mandando seus Sonic Boons na loucura, rapaz, ó, Drive Impact ali muito bem defendido, tomou a BBD ali no momento errado, acabou levando, está no burnout o Gaio ali agora, a oportunidade perfeita pro Jamie aproveitar, hein, mano. Já ativou ali a sua bebidinha no máximo, pra poder ter uns golpes muito longos ali, olha esse Jamie nessa virada maravilhosa, porque que ele tomou a bebidinha ali, eu não entendi, mas ainda assim deu tempo dele conseguir fechar esse round, meu Deus do céu, que virada, cara. Que virada espetacular, hein, meus amigos. O Jamie tava com um pixel de vida quase, e o Gaio ainda tinha uma quantidade boa, e ele conseguiu virar, olha só como o efeito comeback, né, é muito possível no Street Fighter 6, isso eu acho muito da hora, cara. Vamos lá, trabalhando ali nos footsies, ativando ali o parryzinho, tentando cavar algum golpe ali, o Gaio só vai trabalhando os seus golpes baixos ali, tentando um confirm. Mandou ali um amplificado muito inteligente no uso do Drive Impact ali, o Jamie já mandando o Gaio ali pro cantão, fazendo aquela pressão. Os dois estão praticamente com a mesma quantidade de barra de Drive, o Gaio agora tá com um pouquinho mais, conseguiu um excelente conforme ali o Jamie com um combo de 4 hits, deixando o Gaio mais uma vez no canto. E olha aí, esperou muito bem o Gaio, e mandou o seu Drive Impact logo em seguida com o Super Art nível 3. Vai doer, hein. Ai, bica no queixo, rapaz. Agora tá no Burnout o Jamie, situação um pouco complicada, agora ele vai levando ali no tip damage também, conseguiu um belo cross-up ali com a conversão de 3 hits. Passou muito bem ali pelo Sonic Boom. Gaiozão ali consegue um excelente Drive In Rush, Drive In Rush, hein. Drive In Rush com o Confirme e sela o segundo round com esse combo ali, bem curto, porém que causa muito dano do nosso querido Giler. Muito foda, velho. Os caras jogam muito, velho. Eles têm muita noção de jogo, saca? Isso que eu acho muito legal. Trabalhando ali no Perry, já tá com duas bebidinhas ali o Jamie. Só reforçando, né, pessoal, que à medida que o Jamie vai tomando essas bebidas dele, ele faz essa ativação que ele fica mais forte os golpes, mas a cada nível, 1, 2, 3 e tudo mais, ele vai ativando habilidades diferentes pro Jamie. Então é muito importante dentro do gameplay ele ir tomando essas bebidas ali mesmo pra você ter acesso a golpes mais poderosos, entendeu? Strings mais poderosos, no caso. Inclusive, falando em strings poderosos, olha só um perfect KO do Jamie em cima do Gaio que arrebentou nesse segundo round, mano. Caramba, no momento da explicação aqui, o cara já acabou o round. Muito absurdo. Vamos lá, Gaiozão ali, ó. Conseguiu um overhead. Não teve conversão completa ali. Gaiozão já mandou um combo ali com o Drive In Rush. Defendeu muito bem o Drive Impact ali. Achou que ia pegar, mas não pegou. Vamos lá. Excelente antiaéreo ali agora. Jamie tentou a voadora defendida pelo Gaiozão. Tá muito esperto ali agora, rapaz. Buscando as oportunidades perfeitas. Dominou totalmente esse round o Gaiozão do I Am Still Daddy, hein. Extremamente paciente. Só buscando as oportunidades ali. Atacando nos momentos certos. O Jamie não teve chance, cara, nessa aí agora. Ó, conseguiu uma excelente conversão ali agora. Olha o combaço acontecendo ali do nosso querido Gaiozão. Meu Deus, 15 hits. Ele ainda completou o Super Art nível 2 ali com o Somersault, né. Eu ia falar o Giletão. Já tá no Burnout ali agora, depois desse combo monstruoso. Agora tem que tentar administrar muito bem agora pra não ser... Eita. Conseguiu ali, ó. Pra não ser... Esqueci a palavra, mano. Caramba. Olha o Drive Impact ali acontecendo. Passou direto. O Gaiozão muito esperto ali. Administrou bem, mano. Administrou muito bem. Pra não ser superado. Lembrei aqui a palavra que eu tava pens... Tava tentando buscar na minha mente, mas não veio. Vamos lá. Drive Paral ali acontecendo. Excelente golpe amplificado ali agora. Esses golpes especiais do Jamie. Poder passar pelos projéteis que a gente vê, né. Realmente que alguns golpes ali dos personagens. Esses amplificados assim, principalmente. Eles passam pelos projéteis. Então foi muito esperto. E agora o Jamie tá dominando essa luta. Será que vem mais um... É, não vai ser Perfect KO. Eu ia falar mais um Perfect KO, mas no momento que eu ia falar, veio o Drive Impact do cara. Aí acabou não acontecendo. Ó, trabalhando ali agora no Sonic Boons. Esperto ali, ó. O Jamie tá no Burnout também. Ele aproveita esse momento de paciência do Gaio pra poder recuperar sua barra de Drive. Acabou batendo, meu Deus do céu. Não conseguiu a convenção completa do nosso querido Gaio. Era a chance dele de virar essa partida, mas tá com um Pixel de Vida também agora o Jamie. Meu amigo, que partida é essa, rapaz? Tá no Burnout agora o Gaio vai tomar no Chip Damage. Caraca, mano. Foi só trabalhando no Chip Damage. Aproveitando que o Gaio tava em Burnout e conseguiu selar essa luta aí do Jamie. Meu amigo, que virada, velho. Até batendo meu microfone. Ó, vai trabalhando ali nos seus chutinhos o Jamie. Tentando buscar aberturas ali, mas tá defendendo muito bem o I'm Still Daddy. Não tá apertando o botão na loucura ali. Conseguiu uma excelente conversão. Botando o Gaio no canto ali agora. Excelente Drive Impact. Bateu na parede, olha a conversão vindo. Cinco hits ali. Mandou um agarrãozinho. Tentou sair do canto ali de todo jeito o Gaio. Ó, já tá com as bebidas totais ali ativadas. Com um boostzinho de dano ali nas suas habilidades. O Jamie, no caso, né? Entrou no Burnout o Gaio. Situação complicada pra ele. O Jamie vai tentar buscar ali agora o fechamento dessa luta. Aproveitando o Burnout do nosso querido Guile. Já ativou ali também novamente o Super Art. Poder dar aquela cancelada no combo e não ser punido. E olha só, aproveitou muito bem, velho. Essa oportunidade aí pra poder fechar mais uma lutinha. Caramba, mano. Os caras tão jogando muito bem, na moral. Tentou ali um agarrão ali logo depois do Drive Rush, mas não teve a distância total. Conseguiu um Drive Parry perfeito ali agora, mas não conseguiu a punição completa. Olha aí, mano. Cavou o giletão com o dive do Jamie pra baixo, velho. E os dois utilizaram tanto recurso que os dois estão em Burnout. Nesse momento. Sem recursos ofensivos e defensivos. Agora só na habilidade pura e simples, meu amigo. Vamos ver. Gaio tá recuperando mais rapidamente ali um pouco a sua barra de Drive. Voltou. Agora é a oportunidade perfeita pra poder aproveitar ali os seus golpes. Mas o Jamie também já está com sua barra de Drive recuperada. Vamos ver. Trabalhando ali nos footsies ali. Rapaz, olha. Muito esperto. Solid com o seu Jamie. Conseguiu um excelente Drive Impact ali. Com uma conversão logo depois pra poder fechar mais um roundzinho aí, rapaz. Nossa, fui tomar bebida ali. Tomou um Sonic Boom na cara, na verdade, né? Mandando ali aquele Drive Rush. Fazendo um avanço ali nosso querido Jamie. Mas tá defendendo super bem o Gaio também. Embora ali a vantagem de vida seja mais contundente pro nosso querido Gaio no momento. Vai mandando seus Sonic Boons ali agora. Trabalhando ali no zoningzinho. Tentou aquele avanço. Jamie conseguiu aproveitar a oportunidade perfeita ali que o Gaio ficou negativo com a conversão. Já tá com as quatro bebidas ali ativadas. Com um boostzinho de dano. Toma um Gillette amplificado ali pra poder ficar esperto. O Gaio tá só na retranca agora, hein? Conseguiu ali uma excelente conversão novamente. Passando ele pro outro lado. Trabalhando muito bem no seu Sonic Boom acaba fechando ali o segundo round. Rapaz, o jogo do Gaio ali tomando conta, hein? Ó, o overhead ali acontecendo. Excelente conversão do Jamie, hein? Colocando o Gaio no canto. Tenta sair ali. Acaba sendo punido. Ó, o antiaéreozinho ali agora. Conseguiu sair muito bem. Cavou um if, né? Um movimento errado ali nos ventos do nosso querido Gaio. Conseguiu uma excelente conversão. Antiaéreo do Jamie seguido ali de um golpe especial dele. Meus amigos, esse Jamie tá muito esperto também no antiaéreo, hein? E nas conversões pós-antiaéreo também. Olha o Gaio ali combaça acontecendo. Meu amigo, olha o tamanho desse combo. Extensão com Super Art em nível 3, rapaz. É, bicho. Hum, tomou. Cara, que conversão linda e maravilhosa desse Gaio, hein? Esse combo é muito foda quando eles conseguem fazer essas extensões assim. Ó, os dois estão no Burnout, trabalhando no Tip Damage. E o Gaio acaba levando a melhor nessa partida, meus amigos. E com isso aqui, encerramos essas lutas muito, muito fodas aí de I'm Still Daddy e Solid também, né? Que foram os top players aí do Beta 2 de Street Fighter 6. Meus amigos, espero que vocês tenham curtido aí. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam aí dessas lutas, das habilidades dos dois players também, que eu achei bem da hora realmente. E deem o seu feedback também, pessoal, sobre o que vocês estão achando desse tipo de conteúdo que a gente tá trazendo aqui relacionado a gameplay de Street Fighter 6. Eu vou adorar ver as postagens de todos vocês aí, meus amigos. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. E até mais... Fuemos, meus amigos. Tchau, tchau